A CIDADE NO BRASIL 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 . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que vou invadir hein Ah, matei o cara e me mataram Pô, esse recorre é muito forte A CIDADE NO BRASIL 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 Iischen Eu vou até pela direita agora, porque pela esquerda é ser difícil passar. Se o moleque tá cansado eu não posso ir a mira ficar comprometido quando ele tá cansado. Provavelmente tem alguém ali. É muito propício pra ficar alguém caberando. Tem alguém atrás de mim, acompanhando. Vamos passar com cuidado aqui meu velho. Cara, aqui é muito provável que tenha alguém caberando. Vou avançar com cuidado aqui. Olha, restritável. Vou avançar com um contra lá, vagabundo. Ele está morto, ele está morto. Ele está morto, ele está morto. Jair, roger. A gente está morto, ele está morto! Hold on! Ele está morto, ele está morto. Ah, s**t! O rei, delta! Delta Zor. Ah, s**t! Let's do it! Hey! Keep gackle fucking! Spread it out! Come on guys! Come on guys! Charly! Charly Zor! Good job! Será que eu vou pra direita de novo direita? Parece que eles não estão conseguindo manter a frente Pela esquerda Aqui é complicado subir, eu vou tentar subir com o Turkeys aqui mas é complicado Que complicadíssimo subir aqui O cara ta com o MPG ali velho Ok What the fuck are you with the RPG? What the fuck are you with the RPG What the fuck are you with the RPG? What the fuck are you with the RPG? Não tem nada velho Green to green dude! Let's go Não tem nada velho No, não faz não faz não faz não faz não faz não faz Jets, come on, me! We lost no one! Casualty! 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 What the hell? Are we all that's left? Yeah, good to go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 5Q7, that's... OK, grab your things! Hey, I need backup! Time to go! Let's go, man! I need backup! I have to go with ping in the middle of the expo. I'm with 185 of the ping, I do give myself a lot of things. I got 600 of the defense, so I can play. Deve ter alguma brincadeira que não pode mal. Cara, o nosso entrou ali. A partir de que não é nada ali, o Cabo Pen da Tóquio, o nosso amigo matou ele. Reloading! Vou jackar agora. Alfa K. Alfa 4K. Perigosíssimo aqui, hein? Alas puxa. Eu quase que... Bom, é que nesse momento eles não vieram aqui conquistar a nossa eco, mas... Foi difícil entrar ali, eu senti assim, como se eu estivesse na mira do inimigo. Essa delta aqui não é difícil de conquistar ela. A gente precisa fazer uma estratégia meio bolada. Por exemplo, eu estou indo pelo centro. Já tem alguém lá pela direita, e lá pela esquerda também já tem. Mas às vezes o inimigo foca só em um lado. E as vielas, as ruas aqui são muito apertadas. Eu tenho que levar o banco. Eu preciso reforçar. Estou indo. Eu preciso reforçar. Estou indo. Mas o beco é propício pra quem ficar camperando esperando. E por mais que tu diga, cara, é um jogo, não é vida real. Então ficar esperando é chato às vezes. Ó, tá aqui. Veio daqui, não veio. Não, tá aqui. Que cagaço, velho. Eu achei que tinha vindo da direita e veio da frente, velho. Que cagaço. Depois eu vou ver no replay. Então, cara, é... É meio estranho. Meio estranho. O jogo aqui no Xbox Onet está rodando... Tá, peraí que a gente pega. O jogo está rodando no Xbox Onet... Ah, não dá, não tem como. Agora o Dominique veio. E... Eu não consigo, eu seguro o controle. Tá rodando a 30 frames, mas tá rodando muito suave. Às vezes nem parece. Se ele melhora a 60, com certeza. Só que ele tá rodando uma resolução bem alta. Não sei se é 4K, mas é mais de 3K, mais de 2K. Deve ser uns 1600 pixels. É muito fácil. Quem botou fumaça? Avança por aí, meu querido. Não, filho, deixa aí, deixa aí. Não faz. Será que tem cara aqui, velho? Não faz. Tinha aí? Corno! Sai daí, ô Pranta, do Inferno! Eu vou te buscar, desgraça! Eu vou te pegar agora. Usa uma camada! Eu vou te matar, desgraça! Fica de novo aí! Fica! Desgraçado, pode ficando aí. Vamos desgraça, vamos desgraça, vamos porno, vamos porno, vamos porno, vamos, desgraçado. Vamos desgraçado, vamos desgraçado. Não te enganei, vagabundo. Acho que eu estava atrás da fumaça, corno. Está ferrado comigo, rapaz. Só que eu estou em um local totalmente estranho. Para mim, esse local, ele é um local onde eu não tenho suporte. Não tenho... Na verdade, eu estou caminhando em um local onde eu não conheço nada. Ele tem a minha arma, tem a minha intuição. Mas não vai ser fácil. Chegar até... Vou para a Delta, vamos. Estou na Delta. Ok, galera, como um Delta, como um Delta. Tem a minha conta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão prontos? Não conseguimos matar cara, vamos perder, falta 5 minutos ainda, temos só 3, temos que conquistar essa banda, se a gente conquistar a delta a gente ganha, mas mesmo assim talvez não dê o horário, o tempo de cumprir, vai ser fácil. A equipe é muito ruim cara, não, não faz, deixa ali meu filho, não tem como transmitir, não tem como, usar fone então é quase impossível. Não quer brincar, não, não, não sai, 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 não faz, não faz, não Não, Dominique! O pai tá falando que não, meu filho. Bata, não escuta o que eu falo. Não, não, fica ali, fica ali. Fica ali no canto ali, fica ali. Não, não faça. Não faça. Não faça. Alex, o volume 3. Agora já era porque eles avançaram bastante. Eles não tão mais cobrindo a delta, eles tão bem avançados aqui. Estão bem avançados agora, é difícil. Come on, Zack, come on, Zack, Zack, come on, baby. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. os caras são muito ruim velho os caras devem jogar o dia inteiro isso aí são muito ruim vou apresentar o outro na presença por aqui já deu quase meia hora complicado valeu como é que eu fiquei 9 18 horas só fiquei com 05 de cadeia isso aqui foi muito ruim